1, 3, 4, 5, 6, M3 2, 2, 3, 4, 6, M3 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí! E aí, 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 E Mídese Iván Cib Mídese 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 Surg Mídese Mídese Fórem a tancel e-sas hílhá Mídese 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 Ebrer Boa 18-as Andreas Prisa Sobretudo 19-as Noa Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que você vai dizer? O que você vai dizer? O que você vai dizer? Você vai? O que é isso? O que é o time de shot? Nilson! E aí! O que é isso? O que é isso? Nilco! O que é o time de shot? Shulim! O que é isso? O que é isso? Nilco! O diagnóstico! Nilco! Samy! Somos estão simbólicos! A receta do exército... Samy! Samy! Pênus Clíber, cheguei o exército... José! Espera! Passo aqui em cima de lá! Es lúdia!